Iniciando o vídeo, sempre lembrando para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para trazer mais agentes de mudança aqui para o nosso canal, a nossa comunidade de reflexão, que é o canal do Professor Leonardo. Eu também gostaria de pedir que você me siga lá no Twitter, é arroba profileoficial. Eu estou programando uma live para amanhã, às 10h30 da noite, então fiquem ligados que talvez amanhã a gente tenha live. Se nós tivermos mesmo, vou confirmar para vocês nos vídeos de amanhã e também lá no Twitter, por isso que é interessante que vocês se inscrevam lá, tá bom? E falando do assunto de hoje, parece que Lula finalmente começou a endossar o pedido de impeachment contra Bolsonaro. O PT estava um pouco reticente, houve algumas pressões por parte da sociedade para que o PT se posicionasse, inclusive parte da esquerda pressionou o PT, o PDT tem dois pedidos de impeachment que foram solicitados pelo Ciro Gomes, então é necessário que o PT tomasse alguma posição. E o PT foi praticamente empurrado a endossar o impeachment, porque se o PT ficasse em silêncio, ficaria uma situação muito constrangedora, ficaria feio para o PT não endossar o caminho das esquerdas, pareceria que ele estava aliado a Bolsonaro. Então Lula finalmente deu as caras e pediu o processo de impeachment. Talvez Lula tenha ficado um pouco constrangido, porque durante todo o ano de 2016 foi falado que não era impeachment, que aquilo era golpe, apesar de todos os ritos de um processo de impeachment terem sido tomados e terem sido aceitados pelo PT. O PT naquela época deveria ter falado que de fato era impeachment e se considerava um golpe, o PT deveria ter tomado os ritos que o protocolo, podemos dizer assim, de golpe necessitam. Mas confundiu as duas coisas e agora levou muito tempo para endossar o impeachment. Lula quer o impeachment, Fernando Henrique Cardoso não. O FH é uma pessoa mais conciliadora, ele é um diplomata, ele é um gentleman, podemos colocar assim. Ele foi contra o impeachment de Lula lá atrás, no início, em 2005, quando nós tivemos o Mensalão. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso, ele considera que o processo de impeachment é muito traumático para o país. E ele falou o seguinte, esse foi o primeiro metalúrgico líder sindical que assumiu a presidência da República. Nós não podemos tirá-lo. Então o FH foi contra o processo de impeachment e naquela época o FH tinha uma força muito maior do que ele tem hoje dentro do PSDB e o PSDB não solicitou o pedido de impeachment de Lula. Depois do que veio, nós sabemos, é história. Mas o próprio Fernando Henrique Cardoso diz que mesmo ele sendo contrário ao pedido de impeachment de Bolsonaro, ele falou, o Bolsonaro está cavando a própria fossa. Pare de cavar, pelo amor de Deus. Foi o que o Fernando Henrique falou para Bolsonaro, porque se ele continuar fazendo isso, invariavelmente ele vai acabar caindo, porque ele vai cavar tanto, tanto, tanto que as próprias estruturas já não vão aguentar e todo o governo vai acabar sendo sugado para esse buraco de Bolsonaro. Agora, em 2016, o PSDB se apressou para subir ao poder. O PSDB endossou o processo de impeachment, compôs com o Michel Temer, o vice-presidente de Dilma, porque acreditava que em 2018 venceria as eleições. Só que o que aconteceu ao se associar ao Michel Temer, o PSDB acabou sendo contaminado pela pecha, contaminado pelo sentimento, melhor dizendo, pelo sentimento antipetista, pelo sentimento antipolítica. Por quê? Aquele governo de Dilma II foi um governo horroroso, crise econômica, problemas de corrupção. E aí o que aconteceu? Saiu Dilma, entrou o Temer, mas fez parte do mesmo ciclo eleitoral. Do mesmo ciclo governamental, melhor dizendo, aqueles quatro anos governamentais. E aí o que acontece? Eles acabaram sendo contaminados e não venceram as eleições de 2018, surgindo assim Bolsonaro. Lula teme que esse caminho possa se repetir. Por isso que ele também ficou tão reticente a endossar o processo de impeachment. Porque se Bolsonaro sai agora, há uma composição com Mourão, e pode ser que Mourão acabe emergindo e vencendo 2022. Então há um cálculo eleitoral por trás da ideia de Lula. Por isso que ele preferia manter Bolsonaro sangrando, se desgastando e desgastando, inclusive, Sérgio Mourão, para que os dois se matassem até 2022. O grande problema é que essa seria uma excelente estratégia do Lula, se não fosse pela pandemia. Bolsonaro, ele é um entrave, ele é um problema, um grande empecilho para o nosso país combater a pandemia. Ele é o próprio vírus. E ele usa o vírus para destruir a república. Então, você esperar tirar Bolsonaro por um cálculo eleitoral, pode ser, e na verdade é, um ato de um líder político como o Lula, um ato muito cruel. Porque ao não pedir a saída de Bolsonaro, Lula se torna conivente com as mortes, se torna cúmplice dessas mortes. Então é uma situação muito atípica. Se Lula fizer um cálculo eleitoral, ele é cúmplice das mortes. Se Lula forçar a saída de Bolsonaro, ele pode eleger Sérgio Mourão em 2022. E aí é uma decisão difícil do ponto de vista de Lula, porque há várias variáveis na jogada. Claro, colocando sempre o lado humanitário mais imediato e pensando que as eleições de 22 vão ser daqui dois anos apenas, o certo seria pedir uma saída de Bolsonaro para preservar as vidas das pessoas. A grande questão que envolve esse pedido de impeachment, Rodrigo Maia já tem mais de 30 processos lá, ele pode pedir, foi o que o Lula pediu, para o Rodrigo Maia pegar pelo menos um deles, ele pode escolher, ele pode pegar a pilha lá e puxar um. O grande problema é que agora Bolsonaro está blindado pelos partidos do Centrão, pelo Bob Jeff, pelo Waldemar Costa Neto. Então, esse processo de impeachment, no momento, pode fortalecer o presidente Bolsonaro. Essa é uma situação um pouco complicada, podemos discutir isso em um vídeo mais à noite, mas nesse momento a notícia e o comentário era sobre Lula ter endossado o processo de impeachment. Entretanto, como eu estava falando, pode ter sido tarde demais, porque agora Bolsonaro já tem o respaldo do Centrão. O que você acha que esse processo de impeachment de Lula, nesse momento, o Lula ter apoiado nesse momento, foi correto, foi incorreto? É um apoio considerável, porque agora o PT tem, todo mundo já sabia que o PT poderia endossar, mas agora há uma confirmação, que o PT, com mais de 50 votos, vai entrar e votar favorável ao impeachment, caso ele seja aprovado e o processo comece a correr. Deixe aqui os seus comentários, me siga lá também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí E aí E aí